Se tem uma dúvida que todo novo jogador de Vinglory tem, é de qual herói ele deve comprar. E no vídeo de hoje eu irei falar exatamente sobre isso. Então pega um lanche e vem comigo. Agora roda a vinheta! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte, se tem uma pergunta que eu sempre vejo nos meus vídeos aqui no canal, é de qual herói eu devo comprar. Jeff, me recomenda tal herói, você acha que é melhor comprar? Kestra ou Celeste, ou Zotaka, me recomenda um suporte bacana, um Jungle, um Laney. Com tantos comentários aqui nos vídeos fazendo a mesma pergunta, cheguei à conclusão que todo novato tem essa dúvida em um certo momento. De qual herói ele deve comprar, qual herói vai valer a pena, qual herói mais forte de Halcyon Fold. Então decidi fazer esse vídeo aqui rápido para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes para tudo, desce aqui embaixo e clica no botão do joinha, do like. Vamos tentar chegar a mil joinhas nesse vídeo e conto com sua ajuda para a gente conseguir bater essa meta. E se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, clique também aqui nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se e ative as notificações. Clicando nesse sininho que fica logo ao lado, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos novos aqui no canal dia de segunda, quarta e sexta, meio dia e meia e aos sábados nove e meia da noite. Tem live stream aqui no canal onde você pode jogar e mostrar suas habilidades. Para ser sincero, conseguir glory não é fácil. E quando finalmente você tem aquele glory suficiente para comprar um novo herói, você tem medo de fazer a compra errada e acabar se arrependendo do que fez. E o critério de escolha principal usado por todos os jogadores é qual herói é o mais forte. Eu falo por mim mesmo, eu tive essa dúvida quando eu comecei a jogar, então testei todos os heróis do modo prática para saber qual eu queria. Mas a verdade é o seguinte, que no VG não existe um herói supremo, um herói que ele é melhor que todos os outros heróis. Mesmo que você ache que existe algum herói que ele é muito forte contra todos, sempre vai existir alguns heróis que possam neutralizá-lo. Vamos tirar como exemplo aquela brincadeira do pedra, papel e tesoura, você lembra né? A tesoura é fraca contra a pedra, porém ela corta o papel. O papel é fraco contra a tesoura, porém ela tem vantagem sobre a pedra. Então nenhum deles é absolutamente superior aos outros. Ele é fraco contra um e forte contra o outro. O mesmo se aplica aqui no VG. Um bom exemplo é o TAC, ele é muito forte contra a Celeste e contra a Sky. Por outro lado, ele é fraco quando se trata de Koshka, Fortress, Petal. Sendo assim, ele é forte contra uns e fracos contra outros. Ok, acredito que isso aí vocês já entenderam, mas afinal Jeff, qual herói eu devo comprar e qual critério eu devo usar na hora de fazer a minha escolha? O primeiro critério de escolha que eu recomendo para vocês é a diversão, claro, acima de tudo. Afinal de contas, o VG, antes de tudo, é um jogo feito para que a gente possa se divertir. Então nada adianta um amigo te recomendar tal herói porque ele acha muito forte, só que você não gosta daquele herói, não gosta das suas habilidades, aparência. Entretanto, você curte muito e se divirte com outro herói que seu amigo julga herói de noob, herói fraco e tudo mais. O principal é a diversão. Então se você gosta de Koshka, Fortress, pode comprar esses heróis, eles são muito bons na verdade. Se você curte uma Celeste, uma Petal, eu também recomendo esses heróis. Se você curte o Sal ou Sol, como você preferir pronunciar, pode comprar ele também, é um excelente herói. Pensando bem, eu acho que é melhor não comprar o Sal não. Brincadeira, brincadeira pessoal, acima de tudo a diversão é o que importa. Ah, algo importante também que eu deveria ter falado um pouquinho atrás, é que você utilize bem, tenha paciência, guarde seu glória e utilize bem a rotação grátis da semana. Toda semana tem uma rotação grátis de herói e você pode experimentar alguns heróis e ver como são suas habilidades e tudo mais. Se você curtir, aí sim você compra. Além, claro, de utilizar o modo prática para conhecer um pouquinho mais das suas habilidades e treinar um pouquinho com aquele herói que você está pretendendo comprar. Aí se você está me perguntando agora, e aí Jeff, mas tem algum herói que você indica aí para novos jogadores? Cara, seguinte, eu indico para os novos jogadores heróis que vão te ensinar o conceito básico da posição que ele pertence. Vamos lá, um bom exemplo para isso aí é a Koska. A Koska é uma heroína que eu recomendo sem dúvida alguma para os novos jogadores. Isso por conta da sua facilidade de jogo e objetivo. Ela é uma assassina que ela vai ter o objetivo de ir lá, matar e fugir. Ela bate e corre bem rápido. Suas habilidades são bem fáceis de entender aí para os novos jogadores e vai te ensinar bem o conceito do que é jungle. Na posição da lane, recomendo o Ringo. Ele é um excelente herói se você quiser ali praticar o kite. Para quem não sabe, o kite é atirar andando. Fiz até um vídeo sobre ele que está aparecendo no card nesse exato momento. E para suporte, recomendo a Keterine e Ardan. Também são dois excelentes suportes bem fáceis de utilizar e bem objetivos quando o assunto é suporte. O motivo da minha indicação ser nesses heróis não quer dizer que ele é mais forte ou mais fraco que os outros heróis. Apenas que é mais fácil de você entender o papel de jungle, suporte e lane. Além de ser heróis fáceis de jogar. Como por exemplo, se eu indicasse aqui para novos jogadores um lance, não seria uma boa ideia. É um herói muito difícil, você tem que saber se posicionar da forma correta. Saber o tempo certo de utilizar a primeira skill para acertar no alvo. Não é fácil para um cara que está começando a se acostumar com o jogo, começar utilizando o lance como suporte. Ou um adagio suporte também. Ele vai ter muita dificuldade de como utilizar suas skills da forma correta. Como aplicar stun com a sua ultimate. Talvez ele não vai nem saber como fazer isso e que faz isso na verdade. Ou imagine só, uma Lyra também para o iniciante. Aí no meio de uma TF ela tenta se salvar utilizando a sua ultimate. E acaba jogando todos os seus amigos lá na boca do leão. É meu amigo, é bem complicado. Porém mais uma vez repito, não se prenda apenas a esses heróis. Vá comprando mais heróis, vá treinando com todos. Aprenda tudo sobre todos os heróis. Isso vai fazer de você um jogador melhor. E é muito importante que você não tenha preguiça de ler a descrição sobre as habilidades dos heróis. Aprenda tudo que vai te ajudar demais. Muitos jogadores simplesmente vão lá, compra tal herói porque acha bacana. Quer entrar no jogo e sair matando todo mundo. E não consegue fazer isso e depois fala que o herói é fraco. Ah, tal herói é lixo. Eu fiquei impressionado no último vídeo que eu fiz aqui de uma ranqueada solo. Jogando com o Oso com a quantidade de inscritos. Que não sabia que era possível dar 3 pulos com o Oso. O cara já tem o Oso, comprou, joga todo santo dia. Mas ainda não sabia que era possível dar 3 pulos. Ou não sabe como utilizar mesmo sabendo que era possível. E eu não estou falando de apenas uma pessoa. Foi dezenas de pessoas com a mesma dúvida. Perguntando como dar 3 pulos. Cara, isso é algo bem fácil. É só você clicar no outro alvo. Ou melhor, vai lá. Lê a descrição da habilidade do herói que você vai entender tudo certinho. E faz isso com todos os heróis. Estuda bem que assim você vai se tornar um ótimo jogador. Agora um resumão. Não existe o herói supremo no VG. Ele pode ser forte contra um, mas vai ser mais fraco que outro. Dê prioridade à diversão. Escolha aquele herói que você mais se diverte jogando. E curte mais o estilo de jogo dele. Procure jogar com os heróis mais fáceis de jogar para você começar a se acostumar com o VG. E lê as habilidades de todos os heróis. Inclusive daquele herói que você não curte jogar e não quer comprar. Um dia você vai acabar enfrentando e é melhor saber como funcionam as habilidades dele. Para saber como se defender. Então é isso jovens bem gloriosos. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de avaliá-lo. Deixa aquele seu joinha aí se for novo no canal. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. E ative as notificações no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E aqui na descrição desse vídeo também tem todas as redes sociais do canal. Inclusive nosso grupo lá no Facebook. Vem fazer parte dele você também. Até a próxima e nos vemos em Halseon Fold. Tchau! 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 Tchau!